Olá meus amores, hoje a Tia Nusa veio aqui falar um pouquinho sobre as planificações dos sólidos geométricos. Mas vocês sabem o que são sólidos geométricos? Complicou né? Mas Tia Nusa explica. Sólidos geométricos são objetos tridimensionais. Eles possuem largura, comprimento e altura. Os elementos principais de um sólido são face, aresta e vértice. Face é cada lado, arestas são as retas que unem os lados e vértices são os pontos de união das arestas. Ficou fácil compreender agora, não foi? Então vamos a um exemplo de planificação. Como é que eu vou deixar esta figura plana? Esta é a figura plana de um cubo. Olha ele fechado. Plano novamente. Ou seja, as figuras planas possuem apenas duas dimensões, largura e altura. Elas são chamadas de bidimensionais, porque tem apenas duas dimensões. Então, quantos quadrados eu preciso para formar um cubo? Isso! Seis quadrados! Muito bem! Então, agora eu vou apresentar para vocês alguns sólidos geométricos. Vocês irão me dizer o nome. Ao lado tem a planificação dele. Primeiro eu tenho o cubo. Muito bem! Depois, nós vamos ver o cilindro. Muito bem! Agora, quem sabe o que é? Isso é uma pirâmide e a base dela é quadrada. Existem diversas pirâmides. Toma cuidado! Este é o cone! Muito bem! Agora veio o prisma com base hexagonal. Ou seja, a base dele tem seis lados. E por último vem o paralelopípedo. Muito bem! A criançada esperta! Agora, o senhor matemático tem um desafio para vocês. Prestem bem atenção! Hum, entendi! Mas me ajudem! Que figura eu posso formar com esses pedaços? É isso aí, criançada! Ajude o senhor matemático a descobrir qual é o sólido geométrico que ele vai formar com aquelas figuras. Só relembrando! Esta é uma figura plana. Este é um sólido geométrico. E esta é sua planificação. Nos vemos na próxima aula. Beijos!